Importante as informações. Nós vamos agora falar da previsão do tempo. Olha, o final de semana foi de sol, coisa que a gente não via fazia um tempinho aqui no Rio Grande do Sul. E a segunda-feira também foi de tempo seco, céu limpo, com poucas nuvens em todas as regiões do estado. As temperaturas até se elevaram um pouco, principalmente na região noroeste, onde os termômetros chegaram perto dos 30 graus. Vamos ver então como fica as temperaturas para amanhã e também a previsão completa para terça-feira. A terça-feira vai ser de sol na maior parte das regiões do estado, principalmente na metade norte, onde as temperaturas ficam acima da média para essa época do ano. Na parte da tarde, a região sul, fronteira oeste e campanha serão atingidas por uma área de instabilidade e há chance, inclusive, de temporal e graneço. As 14 graus em Pelotas, no sul do estado, e 15 em Nova Petrópolis, na Serra. Já as máximas aumentam bastante e chegam aos 28 graus em Porto Alegre, aos 30 em Cruz Alta, no noroeste, e aos 32 em Rosário do Sul, na campanha. Legenda Adriana Zanotto